E fala aí pessoal, Iagozinho de volta aqui na área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez manos e manas Royale News Fala aí que muitos, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, esse vídeo trazendo pra vocês mais um vídeo de Clash Royale E bom gente, tô aqui no canal hoje do Iago, tá? Pra quem não sabia, eu sou o Mega Goren E eu tô aqui no canal do Royale News hoje, tá? Pra substituir ele, porque ele tá mó tempão sem vídeo e tal E ele me pediu aí pra dar uma ajudadinha aí no canal dele, né? Pra ele não perder muita frequência Bora aqui trollar uma partida aqui na Arena 1, velho, né? Na Arena 1, tô doidão aqui hoje, né gente? Bora lá Vou fazer um deck aqui só de feitiço e daqui a pouco eu volto E bom, velho, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Iago, bora já deixar o like no vídeo Não esquece de se inscrever no canal dele, tá? Pra dar uma fortalecida aí E mano, o deck é esse aqui que vocês tão vendo na tela Bora já batalhar aqui nos 303 troféus aqui Deixa eu abrir um baúzinho aqui rapidão, porque a gente na Arena 1 não vai vir nada mesmo Então, aí galera, bora lá batalhar Tá tudo certo aqui Vamos ver, né? O que que é que vai aparecer aqui pra gente quando a gente achar a batalha Eu volto já, também que demora, né? Aqui é a Arena 1, então, né? E se você ainda não me conhece, o meu canal é o Mega Golem TV Vai tá aqui na descrição, não lembro se eu já falei isso no vídeo, beleza? Pra lá, mano Tô esperando aqui ainda Quando eu volto Bom, mano, encontramos aqui a partida Daniel contra eu Daniel sem clã Porque nível 1 não tem clã no Clash Royale, não é mesmo? Vamos ver o que que ele vai fazendo Deixa eu já atacar aqui o foguetão na torre do rei dele Mano, só esse foguetão que já leva a porcaria da torre do rei dele Que é nível 1, moleque Vamos ver o que que ele vai tentar fazer contra a gente Será que o meu Zepp mata o cavaleiro dele? Não Tá Óbvio que não, né, mano? Que demência, né, tio? Vamos lá, cara É, tá Deixa eu começar a zoar de novo aqui Bora tacar a bola de fogo aqui É Esse vídeo aqui Ele é bem bait mesmo Tá só pra não deixar o canal dele Sem, é Sem vídeo, né, galera? Muito top Vamos ver o que que o cara vai fazer Vamos deixar o cara, ó Ele vai... Ele acha que ele vai bater Gelinho Gostoso Cremoso Gelado Bem aqui no príncipe dele E eu acho que ele não vai levar Ó, acho que ele não leva Não vai levar, não Não vai levar, não, mano Olha É bola de fogo, mano Que desespero é esse, meu parceiro? Que desespero é esse, tio? Bora lá Bora tacar aqui Foguetão Na torre dele Ver o que ele vai fazer Vamos tacar um Um veneninho aqui, ó Não deve nem saber que existe veneno Não sei nem de que arena um veneno é Vamos lá, cara Olha isso, moleque Nossa, véi Também é desespero total, né, véi? Bora tacar aqui Esse... Essas flechinhas aqui Pra ver o que ele vai fazer Ó, vamos tacar o zap aqui, ó Ele vai... Ele deve achar que o zap é o relâmpago Tá Aconteceu nada Porque o príncipe dele é nível 1 Não acontece nada mesmo, né, pessoal? É É Vamos lá Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer Ah, mano Eu vou deixar ele levar Vai, vamos ver Vamos deixar Vou largar Deixa eu tacar um Lampadorzinho aqui na torre do rei dele Se não tiver com pouca vida Eu vou congelar O gigante dele Pronto Eu acho que isso Pera aí Eu vou congelar os dois aqui Um, dois, três E... Congela Pronto Agora eu vou largar, mano Agora eu vou tacar Qual que dá de dano no meu foguete? Meu foguetão quase leva E não é... Eita, tio Ai Mano Eu que acabei sendo trollado Eu perdi de um cara Nenhum, mano Meu Deus, cara Que top Que top, tio Que top, mano Muito top Ficamos que nós perdemos aqui Vamos abrir mais um balzinho grátis aqui, cara Bom, quase que eu trollei ele Quase que eu ganhei Então, mano Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Cara, se gostaram Não esquece de dar o like Bora ir aqui no meu canal Que vai estar aqui na tela final Velho Assistir os vídeos do Iago Que também vão estar aqui no final Eu vou ficando por aqui Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho